Simboraê, simbora, simbora, simboraê, simbora Simboraê, simbora, 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 simbora Cuidado com as ondas do mar, cuidado pra essa onda não te pegar Cuidado com as ondas do mar, cuidado pra essa onda não te pegar Maré já encheu, maré já vazou, de longe bem longe eu avistei e dará A minha casinha, perta de sapé, a minha flecha, a minha capa se adver Maré já encheu, maré já vazou, de longe bem longe eu avistei e dará A minha casinha, perta de sapé, meu arpa, a minha flecha, a minha capa se adver Faça esta coisa, menino, faça esta coisa, menino, faça esta coisa, menino, pra não se queimar Faça esta coisa, menino, faça esta coisa, menino, faça esta coisa, menino, pra não se queimar Caçada coisa, menino, faça esta coisa, menino, faça esta coisa, menino, faça distância Ami Se embora Cuidado com a Jardim Cuidado com a Jardim Maré já encheu, maré já vazou E longe, bem longe, eu abstei e dará A minha casinha, coberta de sapé Meu arco, a minha flecha, minha cabaça de pé Maré já encheu, maré já vazou E longe, bem longe, eu abstei e dará A minha casinha, coberta de sapé Meu arco, a minha flecha, minha cabaça de pé Faça esta coisa menino, faça esta coisa menino Pra não se queimar Faça esta coisa menino, faça esta coisa menino Pra não se queimar Oi, la la, i la la, i la la, i la la Oi, la la, i la la, i la la, i la la Oi, la la, i la la Oi, la la, i la la, i la la Oi, 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 la la, i la la Amém. Dia 2 de fevereiro, acontece na Bahia, oferem as pregojá, meu Deus do céu, que alegria. Dia 2 de fevereiro, acontece na Bahia, oferem as pregojá, meu Deus do céu, que alegria. Dia 2 de fevereiro, acontece na Bahia, oferem as pregojá, meu Deus do céu, que alegria. Dia 2 de fevereiro, acontece na Bahia, oferem as pregojá, meu Deus do céu, que alegria. Dia 2 de fevereiro, acontece na Bahia, oferem as pregojá, meu Deus do céu, que alegria. Dia 2 de fevereiro, acontece na Bahia, oferem as pregojá, meu Deus do céu, que alegria. Dia 2 de fevereiro, acontece na Bahia, oferem as pregojá, meu Deus do céu, que alegria. Dia 3 de fevereiro, acontece na Bahia, oferem as pregojá, meu Deus do céu, que alegria. Dia 2 de fevereiro, acontece na Bahia, oferem as pregojá, meus Globos do céu, que alegria. A todo instante eu paro, olho e penso Preciso tempo pra poder pensar Viajo em longas através do espaço E o que corre em direção do mar Na mata a virgem jogue é guerreiro Usando espada, lança de brasões Sinto mais força com a luz da lua E encandei a presa em grande ar A todo instante eu paro, olho e penso Preciso tempo pra poder pensar Viajo em longas através do espaço E o que corre em direção do mar Na mata a virgem jogue é guerreiro Usando espada, lança de brasões Sinto mais força com a luz da lua E encandei a presa em grande ar A lua da uva, clareiro pra rio Estrela da uva e sei lá A todo instante eu paro, olho e penso Preciso tempo pra poder pensar Viajo em longas através do espaço Viajo em longas através do espaço E o que corre em direção do mar Usando espada, lança de brasões Sinto mais força com a luz da lua E encandei a presa em grande ar A lua da uva, clareiro pra rio A lua da uva, clareiro pra rio Estrela nova e sei lá A lua da uva, clareiro pra rio 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 Amém.